Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho para ficar por dentro de todos os babados e bora a continuação da treta galera, Vanderlei falou umas coisas e isso em relação também ao áudio, o que ele achou daquele vídeo da G galera, ele falou que achou muito imaturidade da parte dela É gente, ele falou que a G ela é bem imatura, ele elogiou falando que ela é uma ótima mãe, ótima dona de casa, disso ele não pode reclamar, mas que ela tem uma baixa maturidade e ele falou também sobre os áudios, que ela sabe muito bem porque ele falou daquele jeito e outra coisa que ele soltou uma bomba Ele falou que teve cortes nos áudios, que ela não mostrou tudo e que ele tinha os motivos dele para estar daquele jeito e com esses cortes com vídeo manipulado, ele falou que ela não é boba nada, não é besta e nem é sonsa Eles dois sabem muito bem o que estava rolando ali e ele também falou que tem os seus motivos né, para as pessoas procurarem bem saber antes de falar né gente Então é isso aí gente, o babado, confusão e gritaria parece que não vai acabar nem tão cedo né galera Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye e até a próxima